E aí galera, beleza? Aí é o Alessandro, começando mais um vídeo aí pra vocês, né? Acabei de encher o tanque, arzinho frio agora, saí só de camiseta Bem movimentada aí a Berge hoje, sexta-feira, né? Então galera, durante a troca do pneu eu acabei verificando a pastilha de freio, né? Já tava verificando antes ali com a lanterna, né? Porém não dava pra ver direito, mas já sabia que tava também meio que no limite já, né? No final da vida útil aí Daí acabei verificando durante a troca de pneu Creio que vai durar só mais esse mês aí Asfalto novo, ih! Depois senti um monte de porcaria voando do asfalto aí, né? Daí vou ter que trocar a pastilha Quando eu peguei a moto, tava com a pastilha de freio operada Eu peguei a moto em novembro do ano passado Então aí nos 6.000 km Foi comido bastante pastilha de freio Infelizmente ela faz parte da brincadeira Carro aí bem na Comendo um pouco da pista Pelo tipo, hoje não vai dar pra dar uma acelerada boa Muito movimentado Daí hoje abastecendo o posto Shell, né? Abastecendo normal é 6.40 Daí pelo aplicativo Shell Box Aí que é engraçado, né? Em São Bento do Sul tem dois postos Shell E esses dois aí é do mesmo dono Um deles Utilizando o aplicativo Sai basicamente, né? 6.30 a gasolina E já no outro aí Que é abastecido da BR Sai 6.20 Um dá 10 centavos de desconto E o outro dá 20 centavos de desconto Não dá pra entender Daí abastecido da BR, né? E o outro dá 20 centavos de desconto E o pneuzinho é ruim Então vamos devagarzão aí Vamos limpar a moto aí, né? Pô Tinha acabado de bater uma água nela E a minha ideia amanhã, galera, é descer a César da Dona Francisca E até João Ibi lhe dá um rolê Porém, quero ver se vai dar boa Tem fiscalização aí da polícia rodoviária militar Em conjunto com a polícia militar Veio a polícia rodoviária militar que está aqui fora Então, se amanhã não estiverem lá fiscalizando Vou descer a César da Dona Francisca E vou gravar aí pra vocês Se eles estiverem aí Sarniando Aí vai ter que fazer a volta Talvez dar a volta, né? Por outro local, né? Por upá Ou ir pra outro local, né? Mas daí Vamos ver, né? Torcer pra dar boa aí Que agora acho que andaram tampando essas buraqueiras Daí tá mais tranquilo pra descer Estão ficando por aí, né, galerinha? Então, falou Quem quiser dar força no canal Aí se inscreve Dá o gostei aí no videozão, né? Vamos ajudar o canal a crescer, né? Então é isso aí, galera Falou e até mais!